Oi amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bom pessoal, estou indo fazer uma super compra no Walmart. Geralmente eu mostro pra vocês mais compras da semana, mas dessa vez eu vou comprar um pouco mais. Na verdade, sabe quando começa a acabar tudo dentro de casa? Aqui em casa tá desse jeito. Então eu vou lá fazer umas compras, vou sozinha, as crianças não vão comigo. E também, gente, tem uma amiga minha que é a Ju, ela mora em outra cidade. Eu convido vocês a conhecer o canal dela, que ela também gravou vídeo fazendo compras lá na cidade dela. É até legal pra vocês fazerem comparação, pra ver se tem muita diferença de uma cidade pra outra. Eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informação e também aqui nos cards. Então corre lá, assim que esse vídeo terminar, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, claro, já deixa seu like, avalia o vídeo, que isso é muito importante. E o mais importante é o quê? Se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo pra fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Beijo grande e vamos lá! Chegamos, gente, o sol hoje aqui rachando. Mas vamos lá. Eles fizeram montar aquelas coisinhas ali, tipo pra fazer uma fila, sabe? Pra o pessoal entrar. Como eu falei pra vocês, hoje eu tenho muita coisa pra comprar. Muita coisa mesmo. Quer dizer assim, né? Pouco mais do que eu sempre compro, porque tá acabando tudo lá em casa. Vou levar pães, R$1,50 o papatinho. Esse que as crianças adoram. O Marcos também gosta muito desse pão. Então eu vou levar logo esse pãozinho e vou já partir pra cá. Vamos ver essas flores. Eu acho tão legal, gente, o buquê de flor aqui, ó. Não é caro. Tem assim com rosas, né? Eles adoram qualquer tipo de flor aqui. Pra colocar assim na mesa. Olha que linda é essa. Não sei quanto é que tá. Tá R$9,87 esse buquê. Tá tão bonita. Tem as vermelhas também. Essa daqui tá R$4,87. Ah, não é rosa. É outra. Tem essa aqui também. Tá R$4,87 essa aqui. Não tá cheio. Tá nada cheio aqui hoje. Eu ia levar esse mini tomate, mas ainda tem lá em casa. Eu vou levar o tomate comum mesmo, sabe? O grande. Deixa eu ver aqui o que tem. Limão eu tenho lá em casa. Vou pegar as goiabinhas, que a família ama. Tá R$1,98. Queria muito levar um mix de salada diferente, sabe? Como que eu compro os mesmos mix. Aí tá tendo uns outros aqui. Ó, esse daqui é de cereja. Cereja, amêndoa e gongonzola. Ah, não sei se eu levo assim, não. Que estraga, sabe? Misturar, tem que comer tudo na hora. Esse daqui, gente, ele é um mix e vem até bacon e queijo. Tá vendo? Acho que eu vou levar um espinho somente com até folha de beterraba e espinafre e essas coisas. Eu vou levar um, eu preciso pegar algumas coisas aqui em sacolinha, sabe? Pegar cebola, eu vou pegar umas frutas também, pegar três sacolinhas dessas. Peguei alguns tomates, tá? De 1,48 a libra. Aí aqui eu vou pegar coentro e vou pegar pimentão colorido também. Esse pacotinho aqui é o que eu sempre levo, tá R$2,99. Olha, gente, eu peguei dois massinhos desse aqui de cebolinha. Ó, ela é assim também. Aí já vem com essa cebola. Ah, eu adoro, gente. Eu acho tão gostoso. Então eu vou levar desse também. Deixa eu ver com berinjela. Hum, acho que daqui é só. Só. Cenoura tem lá em casa. Vamos passar por esse outro lado? Vou pegar maçã. Acho que tá ali as maçãs. Vou pegar maçã logo também. Ó, dessa aqui tá R$1,24. Vou pegar umas quatro dessa aqui. Umas cinco. Ah, gente, ó. Peguei o que vocês viram. Peguei também laranja, além das maçãs. Vou pegar banana. Vou pegar mais algumas coisinhas ainda. Acho que vou pegar pêssego também, que eu vi que tá mais em conta. Peguei cereja, que elas tão lindas, ó. Tão bem vermelhinhas. Deve tá bem docinha, então eu vou pegar um sapatinho dele. Parte de frios. Vamos ver o que que tem aqui? Aqui, às vezes, tem umas coisas até bem boas. Ó, esse daqui tá R$8,70. Só tilápia, tá vendo? Às vezes tem uns panarões aqui que são gostosos. Outras não são muito boas, não. Deixa eu ver quanto é que tá esse. R$16,39. Salmão. Ai, que delícia. Adoro. Ó, pequenininho assim. Tá R$8,00. Nem compensa. Eu tô com esse pano maior mesmo. E aqui, gente, vou pegar camarão. Já tem uns dias que eu quero fazer uma receita lá em casa, pro pessoal. Então, vamos de camarão, né? Tem camarão junto? Acho que é esse aqui. É R$5,94. Ele é ótimo pra fazer alguns comagôs prefeitas. Vou levar do pequeno também. Pequeno. Pegar dois. Vou pegar também, gente, tilápia. Essa aqui de certo ponto. Esse pacote, ele vem na medida, sabe? Pra semana. Maravilhoso. Vou levar. Aqui tem vários tipos de carne. É, eu não vou saber falar pra vocês que carne é, sabe? Tipo, eu vou mais ou menos aqui pelo olhômetro. Eu não sou de comer muito carne na Casa Vermelha, nem as crianças. A gente não é muito de comer carne. Mas, às vezes, eu tenho vontade de fazer uma parte de panela, uma carne assim, sabe? E eu nunca sei qual escolher. Eu acho que é as que tem ou só. Mas quase não tá tendo. Tá faltando carne hoje. Então, eu vou passar pra cá. Depois eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que eu vou comprar em outro mercado. Porque aqui tá meio ruim de comprar carne. Vou levar linguiça. Que é uma linguiça de outro mercado também, que é bem melhor que essa. Mas só Deus sabe quando é que eu vou voltar lá. Vou pegar essas aqui mesmo. Dois pacotes de porco. Tem... Deixa eu ver o que mais que tem pra cá. Ah, enfim. Tem carne de porco, tipo bisteca. Essas carnes assim, sabe? Outro dia eu achei a bisteca mesmo aqui. Acho que é essa. R$ 11,88. É, eu acho que é o S7. Enfim. Ah, esses assim, né? Que é bisteca. Tem esse urso. Acho que é. Ó, bisteca. Tem costelinha de porco. Pra quem gosta de fazer assado. Aqui tem muitas opções. Isso aqui é tipo carne moída, sabe? Pra cá tem frangos. Eu nunca comprei um frango inteiro assim, gente. Pra fazer, sabe? Tipo pra você cortar o frango. Gente, eu nunca comprei um frango aqui nos Estados Unidos. No Brasil eu comprava muito. E aí cortava e fazia do jeito que eu queria, né? Então aqui eu só compro os pedaços mesmo. Acaba que eu não compro assim. Um dia eu vou comprar pra fazer igual a gente faz no Brasil. E deixa eu ver, ó. Essa bandejinha aqui tá 10 dólares e 5 com peito de frango. Tá caro. Tá barato não. Tem essas assim com... Eu prefiro comprar assim logo, sabe? Ó, tá 3 dólares. Eu vou levar uma dessa. Ah, de coxa. Tá vendo? 3 e eu também quero levar peito de frango. Por quê? Porque eu faço... Eu faço pras crianças desfiado, invento milhões de coisas lá em casa. Estrogonofe, essas coisas, né? Ó, esse daqui tá 9,93. Dei bastante, tá vendo? Isso aqui dá pra fazer muita receita, gente. Então eu vou levar também. Eu fiz outro dia um vídeo de marmitas congeladas, né? O que a gente pode fazer pra congelar pra semana. E foi maravilhoso, gente. Vocês gostaram muito. Lá em casa deu muito resultado. Já tinha um tempo que eu não fazia. Antigamente eu fazia bastante. E foi ótimo. Nossa, otimiza o nosso tempo. Aí eu quero fazer essa semana uma marmitinha. Umas marmitinhas de lasanha. Às vezes meu marido quer ir em casa, comer ali. Às vezes tem uma coisa rapidinha, sabe? Só esquenta e vai ficar uma delícia. Então eu vou levar uma carninha dessa aqui, ó. Essa aqui mesmo. 5,88. Ela, carne de, carne normal. Pra fazer a lasanha. Tem essa de 5,39. Ai, gente, acho que eu vou levar essa aqui. Essa aqui acho que a porcentagem tem um porcentagem. Ah, ó. Mas é tão menos de gordura. Será que é isso mesmo? 5. Acho que é esse preço mesmo. Vou levar essa. Massa do pastel. Outro dia eu fiz pra Camila e pro pessoal lá em casa. E, nossa, eles amaram. As crianças adorou. E aí tem uma massa aqui que é de egg roll. É maravilhosa. Vou mostrar pra vocês qual que é que dá pra fazer o pastel. Ó. É nessa parte aqui onde tem, tá vendo? As verduras. Muita gente não pergunta onde é que fica. Nessa parte que tem, enfim, alface, essas coisas. Aí aqui do lado sempre tem isso aqui, ó. Esse macarrãozinho que eu já mostrei pra vocês. Ele é um espaguete. Ele só tem 20 calorias, gente. Isso aqui tudinho, ó. Pra quem faz dieta, é maravilhoso. Você lava. Ele não tem cheiro muito bom quando você abre. Mas aí você lava direitinho. Tempera. Nossa, engana, tá? Tofu. Aí eu compro essa massa aqui, ó. Você vê? Que aí dá pra fazer os pastéis. Então eu vou negar. Eu sempre pego aqui arroz de couve-flor, né? Porque aí eu... Como eu não como arroz, quando eu quero muito comer alguma coisa que lembra o arroz, eu como esse arroz de couve-flor. Mas aqui tem outras opções, ó. Temos de espaguete. Temos de espaguete de abobrinha. Temos espaguete de abóbora. Temos espaguete de beterraba. Ai, que delícia, gente. Tem arroz de brócolis. Aí tem misturado, que é brócolis, couve-flor. Ah, acho que eu vou levar um desse, ó. Tem ervilha, brócolis, couve-flor e cebolinha. Ai, que delícia. Tipo arrozinho. Arroz de cenoura. Esse daqui tem... O que é isso, gente? Não sei. Tipo um risotinho ali, ó. Muito bom. Aí, eu vou pegar pra cá também. Deixa eu ver. Um milho desse aqui, pras receitas. Às vezes eu quero. R$0,84, gente, ó. Vou levar um desse. Vocês são do time do carrinho que deixa tudo bagunçado? O que organiza? Gente, eu não consigo sair jogando. Eu sempre tenho que sair organizando tudo bonitinho. Porque senão vai me dando uma agulhinha tão grande as coisas jogadas. Bom, hoje é sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo. Eu vou levar umas pizzazinhas pras crianças. Fim de semana tem o dia da pizza. A noite da pizza, na verdade. E aí, eu vou levar. Porque eu não vou querer ficar saindo, sabe? Então, já vou pegar umas aqui. Aqui tem umas caixinhas de filé de peixe que são bem gostosinhas. Mas como eu tô levando peixe mesmo, eu não vou levar, não. Agora, esse návio aqui, eu gosto de levar. Tá R$3,96. Aqui tem a parte aqui dos feijões. Vou pegar pacote de feijão. Eu não lembro. Ó, esse daqui é o que veio no dólar. Só que lá é um dólar, tá vendo? Aqui é R$1,26. Esse feijão aqui, uma vez eu levei. Esse, ó. Até falei pra vocês lá no Instagram. É uma delícia. Esse mix de feijão aqui, ó. Ele é mais pra você fazer sopa, que tá dizendo. Aí vem isso aqui. Eu não usei isso aqui. Só fiz mesmo o grão e temperei igual feijão. Gente, que delícia. Muito gostoso. Eu vou levar feijões. Desse aqui também, ó. Querendo o pacote menor, que é esse. Que aí dá certinho, ó. Levar dois desse e dois do Prince. Andar, eu não vou colar no dólar aqui, porque tem coisa congelada aqui. Eu preciso ir pra casa correndo. Mas, gente, o arroz daqui, sinceramente, dá até uma tristeza. Que são tão ruins. Eu vou levar esses aqui da marca do Walmart. Bom, gente, tá com essa? Anyway, vou levar. E vou levar um desse aqui. Levar dois desse marronzinho, sabe? Que é o integral. Vou levar também. Vou levar três pacotinhos. Molho de tomate, que geralmente eu uso pra fazer receitas. Tem esse marinário. Eu gosto de um... Eu gosto dessas da marca do Walmart mesmo. Mas tem um que é muito bom. Eu vou levar esse aqui com carne. Tem um desse. E vou levar um desse daqui com manjericão. Vou levar azeite de oliva. Esse aqui é plástico. Eu acho que vou levar esse aqui que é vidro. Extra virgem. Tá R$7,96. E é grandão. Vou levar esse. Mas tem vários aqui. Tem óleo de coco lá em casa. Até tem. Mas eu prefiro azeite de oliva. Vou levar esse. A única coisa que eu não gosto de fazer pastel é isso. Tenho que usar esses óleos pra fritar. Vou levar esse. R$2,74. Acho que esse tá bom, né? Deixa eu ver. Se tem um ou outro. Vamos ver esse aqui, ó. R$2,28. Olha de quanto. Sei lá qual que é. Esse tá R$1,84. Vou pegar uma caixinha dessa aqui de presunto. Pra fazer a lasanha que eu vou congelar. Olha. Aqui vende uns pacotes de queijo. Que eu não acho muito barato. Esses grandes aqui, sabe? Você encontra. Tem um outro mercado aqui no Texas chamado Aitibi. É bem mais em conta. Então, como eu tô aqui. Eu vou levar dois desse aqui mesmo com um. Olha esse daqui. Vou levar dois desse. Então, lembrei, gente. Tem que pegar calabresa. Essa daqui tá melhor. Essa daqui, ó. Gente, essa calabresa é muito boa. Às vezes eu coloco no feijão. Faço qualquer outra receita que tiver calabresa. Então, esse aqui é um pefinho aqui. Que a Chloe gosta tanto. Ah, sim. Que é essas que eles fazem no café da manhã. E a Chloe ama isso aqui, gente. E nunca mais eu comprei. Desde a pandemia. Foi a última vez que eu comprei pra levar. Vou pegar aqui alguns biscoitinhos. O Goldfish. Que a Camille gosta muito. É esse aqui, das coras. Que eu sei que ela gosta. Agora, que tem essa caixinha de biscoito. Gente, as crianças adoram esses biscoitinhos. Assim, ó. Aí, lá em casa, outro dia eu levei aquele lá. Que é o que ela sempre come. Mas elas adoram. Que tem muitos tipos de biscoito. É o que eu evito, sabe? Mas tem muito biscoito recheado. Muito com esses chocolates. Com essas coisas. Mas eu evito. Porque... Senão, elas ficam viciadas. Elas só querem esse, sabe? Então, eu já nem levo mais. Tem esses assim com gota de chocolate também, ó. Eles amam esse suco. Eu já vou levar logo. Porque eu já sei. Deixa eu ver. Quanto foi que o Marcos comprou outro dia? Um. Acho que foi esse. Vou levar três. Vou levar onde está. Um desse. Um desse aqui. E esse aqui também. Vem, né? Eu levei lá em casa. Outro dia, uma pequenininha. Vou pegar esse aqui. Vai, ó. E aí, dura mais tempo. Essa aqui tá R$6,48. Os iacutins, né? Porque lá em casa, gente, eu tenho uma bezerrinha. Que só gosta desse leitinho aqui. Então, já vou levar logo. Vou levar R$6,00. Vou pegar leite. Gosta desse leite aqui? Ah, esse é 1%. Ah, mas é o orgânico, pelo menos, né? Porque eu não tenho outro. Vou levar esse. Tá R$5,00. Nossa, já peguei tanta coisa, gente. Tô quase zerando a minha lista. Falta fralda da minha coinha, gente. Que tá difícil essa criança sair da fralda. Ela tá quase acostumando, sabe? Já tá bem na idade. Mas ela é preguiçazinha, gente. Aí eu tenho que ficar em cima. E eu falei pra ela. Eu espero que essa seja a última caixa, dona Chloe. Que a mamãe vai comprar de fralda. Nossa, que fralda é essa? Nunca vi, gente. Será que é boa? Eu tenho medo de levar a fralda assim. Não segurar na noite. Apesar de que ela quase não tá fazendo xixi à noite, sabe? Mas de ser muito ruinzinha. O que já aconteceu de eu comprar umas fraldas. Achando que ia ser boa. E a fralda é ruim que só. Eu compro essa Moves aqui, ó. Apesar de que não tá tendo da idade dela. Deixa eu ver se tem a Panthers. Quando eu não acho a Moves, eu compro a Panthers. Essa aqui. Tamanho 6. Vou levar essa fralda aqui dessa gatinha. Tão linda. Ó. Isso aqui é pro tamanho da... Gente, é isso. O carrinho tá lotadíssimo. Eu vou passar lá agora pra pagar. E aí eu conto pra vocês. Se compensou vim aqui no Walmart hoje. Eu tô achando que as coisas tão acabando no mercado. Tem muita coisa faltando. As pessoas tão começando a estocar de novo. Pra voltar a ficar em casa mais tempo, né? Anyway, gente. Vou passar isso aqui agora lá. E aí eu vou ver quanto é que deu. Chegando em casa eu mostro tudo pra vocês direitinho. Tá bom? Amores, cheguei lá do mercado. E eu trouxe muita. Gente, muita coisa. Eu já separei aqui alguns saquinhos que eu consegui tirar algumas coisas. Algumas eu já coloquei no congelador. Nossa, eu peguei muita coisa, gente. Olha o tamanho da lista que deu. Bastante coisa mesmo. Peguei muito frios. Então é o que aumenta um pouco o preço, né? Porque frios é mais caro. Fralda descartável também é mais caro. Mas enfim, ó. O subtotal ficou em R$211,31. Tá vendo? R$3,48 de taxa. E o total ficou em R$214,79 por todas as coisinhas, tá bom? Gente, falando nisso, inclusive, algumas pessoas me perguntam assim. Carol, você acha que vale a pena? O custo de vida pra vocês compensa? Gente, eu acho que super compensa. Quando a gente fala de custo de vida, de quem mora aqui, a gente não pode converter o real pra moeda daqui. Tipo assim, eu falo, ai, deu R$200. E a pessoa fala, nossa, R$200 vezes 5, uma compra de R$1.000. Não, gente. Não é assim, tá? Até porque se eu fosse fazer isso, tipo, no Brasil, se eu fosse converter o real em dólar, tipo, ia dar muito pouco dinheiro, uma miséria. Falar, nossa, não dá pra viver com nada, com o salário mínimo do Brasil, se eu for converter, né? Ou então, se eu recebesse em euro e vocês fossem converter pra euro. Tipo, gente, não. Esquece conversão. Quem mora aqui, trabalha aqui, ganha em dólar, correto? Então, pra gente, R$1.000 é como se fosse R$1.000. R$200 é como se fosse R$200, tá bom? Então, essa é a forma correta de você ver se compensa, como é que é o custo de vida da pessoa. Por exemplo, se você ganha R$200 no Brasil, o que você compra? Que se a gente gasta R$200, o que a gente compra, entenderam? É assim que funciona quando você vai se basear pelo custo de vida das pessoas em outros países, tá? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. Então, já deixa muito like aqui pra mim, tá? Porque eu adoro saber que vocês gostam. Eu adoro entender a opinião de vocês, né? Que é só em forma de like. Felizmente, o meu canal não tá podendo comentar. Mas, muito obrigada pelo like. Muito obrigada por se inscrever no canal, fazer parte aqui da nossa família. Seja muito bem-vindo pra quem tá chegando agora. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho